O Fundo Timor-Leste detecta que não existe ricas caso de covid-19 se não recensar. O Ministério da Saúde e a terceira salão de fulano Augusto Né apela a população que mantém a matemática e não continua a aplicar medidas de prevenção no governo da Organização Mundial da Saúde, Fossayona, que continua o distanciamento social e físico, usa máscara e não faça lima bebê. O vice-coordenador geral da Comunicação Executiva da Covid-19 e o Ministério da Saúde, Narcísio Fernandes, lhe usa conferência da imprensa e do Palácio das Cinjas que é colidilha. Caso fôr não ser confirmado, Narcísio explica, no dar cidadão indonês, russi Zava Central, Rua Idade, Ratnuluresignen, nebetama e a território Timor-Leste, lhe usa fronteira terrestres e a loronrua Nuluresinrua, Fulanzulu-Tinangne, notama quedas e a quarentena e a facilidade sida nebemac, governo prepara o ná. O hilo rong, ita registra filofali, caso confirmado fóngu Ida, usi Covid-19 e itenia raidoben Timor-Leste. Usi total cumulativo examen laboratorium, ha motu rihun hat atusrua hatnuluresinha, sai negativo 4.186, total emanabe e a carantena e a confinamento obrigatório e a atusrua lima nuluresinene, total emanabe e a autocarantena e a atusida hatnuluresinha, iha dili atusida hatnuluresinha, iha munisipiu hatnuluresinha. Total emanabe e a liona periode karantena e a confinamento obrigatório, ha motuk emanain, rihun rua atus walu wanuluresin tolu, usi munisipu dili, iha rihun rua atus hatnuluresin rua, no iha munisipiu hatnuluresinida. Konaba, caso positivo, neve makohin ha menciona, ha wakark informa katak, caso positivo ne, ho sexu mane, ho idade, 46 anos, cidadão russi indonesia, mai russi java central ou java tenga. Tuirdados ministro saudi hatudu katak, dadau ne e ma atusrua lima nulu, ma kia quarentena obrigatório, iha dili atusrua sanuluresin rua, iha enclave kusi tolu nuluresin ida, nona in hitu iha kovalima. Enquanto auto-quarentena, hamul tukna in atus ida hatnuluresin hat, iha dili atus ida hatnulu, no munisipu emana in hat. Tuirda zenda, traballador atus ida resin, inclui mate isin ida, russi corea do sul, seito iha timor-leste, iha loron lima, fulana gusto ne, ho avião siteling. Maibé coordenador zeral ba comunicação ejecutivo, ba covid sanura essencia, ministro saudi, Narcísio Fernandes, hateteng, guvernus sedok decide fatin fixu atuhalukorentena ba cidadão sirane. Epizénia Babu, zassinto fulka zyemen.